Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como limpar a memória RAM do celular Samsung Galaxy S10+, S10 Plus. É muito fácil fazer isso, você vai procurar por config no seu celular, aqui ó, config, clica em config e aqui você vai baixar até encontrar assistência do aparelho e bateria, clica aqui e aqui você vai clicar em memória, clica em memória, ele vai verificar aqui ó, tá vendo? Aí você vem aqui em limpar ó, clica em limpar, ele vai limpar a memória do celular Samsung Galaxy S10+, S10 Plus. Pronto, espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixam um like, um joinha, um curtir, se inscrevam no canal, valeu, muito obrigado e até mais!